O protocolo de atuação das forças de segurança foi definido na tarde desta quarta-feira, após reunião na sede do Ministério Público Estadual. A Guarda Municipal de Vitória vai bloquear o acesso a algumas das ruas da Praia do Canto e restringir a presença de ambulantes. Nós vamos fechar a Rua Viva e as ruas que são paralelas ao São José, ao mercado São José. Nós acreditamos que isso vai facilitar o controle de ambulantes e vai facilitar também o controle de carros com som alto, de caixas de som portáteis, de maneira geral a fiscalização pela secretaria que tem essa competência, também para inibir ilícitos penais, tráfico de drogas ou pessoas armadas, tudo isso fica melhor controlável se a gente fizer a interdição de via. Por isso que nós acordamos ontem com a Polícia Militar, numa reunião do primeiro batalhão, de fazer isso já no próximo sábado a partir do meio-dia. As ações propostas para a Praia do Canto devem ser aplicadas para outras regiões. O Ministério Público diz estar atento para que cenas como as vistas no último fim de semana não se repitam. A ideia do Ministério Público foi chamar esses atores, inclusive a comunidade, para a gente poder construir um protocolo que fosse mais efetivo, no sentido de tentar inibir, não o ir e vir das pessoas, mas a prática de conduta irregular. A Secretaria de Segurança Pública não revelou se haverá reforço no número de policiais, mas diz que o efetivo está preparado para conter os excessos. O produto dessa reunião está conduzindo para que a gente faça um planejamento e um protocolo que vai se repetir em situações de autorização do poder público e diante de uma situação de irregularidades, de ilícitos que vem a acontecer, como que foi ocorrido no último final de semana. Representantes do comércio e da associação de moradores estão otimistas com o planejamento. Na semana passada nós tínhamos feito uma reunião e infelizmente o resultado foi aquele que presenciamos, de terror e de quebradeira. Mas agora eu acho que todo mundo aprendeu a lição e está todo mundo mais empenhado e contamos com o que isso vai dar certo dessa vez. Nós estamos muito confiantes nas forças policiais, é importante destacar que foi um evento isolado, o Triângulo das Bermudas está para receber a população, está de braços abertos para receber e servir a população, servir o turista. Isso não vai se repetir certamente, estamos saindo daqui de mãos dadas com a comunidade e com as forças do Estado. Obrigado. 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 Obrigado.